Música 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 Mano Música 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 Olho no espelho, tento encontrar Aquela menina do jeito primeiro, com um sorriso no olhar Mas essa fofa morreu, tudo o que sobrou fui eu Um pouco fria, talvez calaria, mas o erro não é meu Mas posso dizer, que eu me amo mesmo assim Posso dizer, só sou quem cuida de mim Posso dizer, nunca precisei de ti Nunca decidi de ti, nesse sentido Será que este reflexo é fiel? Será que o problema é seu? O problema é que você sabe, mas está ali Que a força começa a estar em tu Vou e vou primeiro amor, amiga Obelinho, não pode nem ficar com o seu Mas mesmo de longe Minha se sente que é boa vibração Que o deixe nada por baixo É sempre da bênção na bo lado Com fadiga, nem que eu choro Amor te achiga, não era certo Levanta a boca, a cabeça, cuida de bom Com a mão de mim está ali, encarece o bolso Já chega a hora de bobeça, não é vos sonhos Respeita o corpo, boa e bonita, boa e tem bom valor É fiel Será que o problema é seu? Amor te achá, não é? Não é? É fiel E aí Que a força com este isto É fiel Vou e vou primeiro, amor É o teu primeiro amor Vou e vou primeiro, amor Será que este referência é fiel? Fiel, será que o problema é só teu? Só meu, que é para possar e me instalar Que a força começo de estar em tudo Será que este referência é fiel? Não foi preciso te ver Para saber que eras tu Quem iria mudar minha forma de amar Para chamar minha vida Se te disser com medo Não tomou conta de mim Estaria a mentir Eu não estava pronta para ti Mas os peixes suaves e o amor Estaria a mentir 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 Estaria a mentir